se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 182 do Regimento Interno, dispensa a letra da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência irá suspender esta reunião para o prazo indeterminado. São insuspeitas a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 429, de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Gustavo Aladares, que altera a Lei nº 21.737, de 5 de março de 2015, a seguir à pauta. Na qualidade de relator, passo a emitir o parecer. Esse é completo? Todo? E eu não passo a presidência da votação para isso? Não, não. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 429, de 2019, Comissão de Desenvolvimento Econômico, relatório. De autoria do deputado Gustavo Aladares, o projeto epigrafado altera a Lei nº 21.737, de 5 de março de 2015, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol localizados no Estado e da outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, de 14 de março de 2019, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública para delas receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos econômicos do projeto de lei, conforme disposto o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 8º, alínea A do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em epígrafo, por meio de alterações da Lei nº 21.737, de 5 de agosto de 2015, pretende facultar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol localizados no Estado, em todos os períodos de duração dos jogos, bem como em qualquer local das arenas, inclusive nas arquibancadas e nas cadeiras. Dessa forma, segundo a proposta, a comercialização e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol localizados no Estado serão permitidos, desde a abertura dos portões para o acesso ao público, ao local, até o fim do segundo tempo da partida de futebol. Atualmente, essas práticas já são permitidas, porém, apenas até o término do primeiro tempo dos jogos, e em espaços reservados, nos quais não se incluem arquibancadas e cadeiras dos estabelecimentos. Projeto de lei com conteúdo semelhante tramitou nesta casa na legislatura passada. Trata-se do projeto de lei 3.218, de 2016, que recebeu o parecer favorável à Comissão de Constituição e Justiça, desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, e também da Comissão de Segurança Pública. Entretanto, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas opinou pela sua rejeição. No plenário desta casa, o projeto foi aprovado em primeiro turno, porém rejeitado no segundo turno por 24 votos contra 15 em 18 de 12 de 2017. Antes, nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, foi destacado que a liberação do consumo de bebidas nos estádios deverá impactar positivamente a renda dos clubes, concessionárias e comerciantes que operam nesses estabelecimentos. Ainda foi ressaltado que, com a maior liberdade de comércio de bebida alcoólica dentro dos estádios, outras dimensões que não apenas a distribuição desses produtos podem ser impactadas positivamente do ponto de vista econômico. Pode-se favorecer, por exemplo, o estabelecimento de contratos de patrocínio dos clubes esportivos e também o patrocínio aos próprios estádios. A venda ou concessão dos direitos da marca e do nome, como os chamados naming hands, é uma tendência no mundo esportivo e do entretenimento, tendo empresas de bebida alcoólica como importantes investidores. Sob o prisma econômico, observamos também que a melhoria da rentabilidade dos estádios de futebol poderia resultar em outro importante benefício, a redução da dependência dos recursos públicos para a manutenção do futebol, especialmente no mineral e na arena de dependência. Ademais, concordamos que permitir que os clubes concessionárias de estádios, empresas e consumidores estabeleçam entre si, de maneira livre, como se deve dar a distribuição e o consumo de bebidas alcoólicas pode ser mais adequado do que estabelecer normas que restringem essas atividades. Com efeito, a matéria proposta não torna obrigatório comercializar tais produtos. Caso um estádio ou um clube de futebol julgue e não ser apropriada a venda de bebida alcoólica, pode simplesmente não fazê-lo. Assim, observando os argumentos do mérito acima exposto, consideramos que essa proposição deve prosperar nessa casa. Conclusão, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 429-2019, em primeiro turno, na forma original. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão do parecer. A presidência, nos termos do artigo 260A do Regimento Interno, orienta os parlamentares de que, na votação simbólica, os deputados que desejarem aprovar a matéria deverão permanecer assentados, portanto, os parlamentares que desejarem rejeitá-la deverão se levantar. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 990, de 2019, que requer que seja encaminhada à diretoria executiva da Vale pedido de providências para que elabore um plano de recuperação para a região conhecida como Macacos, no distrito de São Sebastião das Aguas Claras, no município de Nova Lima, abrangendo os aspectos social, cultural e econômico com vistas a recuperar o distrito que, desde sua instabilidade através da barragem B3, B4 da Mina, Mar Azul, vem sofrendo danos em todos esses aspectos. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 936, de 2019, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que requer que seja encaminhado ao Ministro do Turismo pedido sobre providências para que sejam viabilizados recursos para o incremento do turismo em todos os municípios mineiros, especialmente aqueles que tiveram turismo afetado pelas empresas mineradoras. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e, em sério,